A moda é arte, história, contextos e tem também muita criatividade, inovação e tecnologia. E é sobre o uso de recursos digitais, novos softwares, realidade aumentada, entre vários outros, que vamos falar hoje no programa Santa Inovação, que começa agora aqui na TVA. Fique com a gente! Coleções digitais e passarela flutuante, ambos em 3D, usados para apresentar coleções. Esses recursos, como a inteligência artificial, vêm sendo aplicados à moda. Com o uso destas tecnologias, formando-os em moda da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, criaram o Octafashion, Observatório de Culturas e Tendências Antecipadas, evento que apresenta os novos talentos da área, Um pouco mais sobre o assunto é o que vamos conhecer no programa de hoje. E para conversar com a gente, a gente recebe aqui o Carlos Alli, ele que é formando em moda na UDESC. Tem uma coleção inspirada na tecnologia, pesquisa o uso de algoritmos para pesquisa de tendências e também desenhou aí a passarela 3D do Octafloat. Carlos Alli, seja muito bem-vindo ao programa Santa Inovação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui hoje. Bacana. E a gente recebe também a Luísa Souza, ela que também é estudante formando de moda da UDESC. E a da equipe de comunicação do desfile da coleção no Octa. Luísa, muito bem-vinda. Olá, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Vou começar contigo então, Luísa. Para a gente poder se situar aí, para quem nos assiste também aqui pela TVA, vocês estão com uma exposição de criações que foram desenvolvidas e estão sendo apresentadas nesse formato diferente que é o formato 3D, isso mesmo? Isso, isso mesmo. O nosso evento chamado Octafashion, ele apresenta as coleções dos 50 novos designers que são os formandos do curso de moda da UDESC. A UDESC é a Universidade do Estado de Santa Catarina e a gente está muito feliz com esse novo formato de evento que traz tecnologia, inovação, moda e tudo que há de melhor para a gente finalizar esse ciclo na universidade. O evento está acontecendo no MESC, no Museu da Escola Catarinense, na região central de Florianópolis. Ele acontece do dia 6 até o dia 27 do 1 e está disponível. É um evento gratuito e aberto para todo mundo que quer ir lá, prestigiar os formandos e ver as novas coleções do designer. Que ótimo. Carlos, vamos tentar visualizar um pouco assim, para que quem nos assiste consiga imaginar como é que funciona essa questão do 3D aplicado à moda? Tá, vamos lá. Com a portabilidade, com a facilidade de desenvolver coleções em 3D, a gente consegue ver como as coleções podem chegar ao mercado, como elas podem ser projetadas. Com essa facilidade, a gente consegue testar tecidos, consegue testar caimentos e o 3D traz essa facilidade e sustentabilidade, porque a gente não precisa investir tão a fundo nesses materiais para fazer, para ver esses testes, sabe? Então, o 3D traz essas possibilidades assim para a gente e hoje em dia, com essa portabilidade, com essa possibilidade que a universidade está trazendo para a gente, a gente consegue ter essa experiência tão mais próxima do real, sabe? Ótimo. O Carlos e a Luísa, eles estão aí finalizando já o curso de moda, já são praticamente formados e essa aí é como se fosse uma conclusão de curso, né, Luísa? No começo do curso de vocês, na moda tradicional, aí teve ali o processo de pandemia e toda essa mudança aí. Foi uma mudança que causou algum tipo de resistência também, não? Sim, foi uma mudança que foi recebida de várias formas pelos alunos, né? Alguns mais contentes, outros nem tanto, mas eu acho que de certa forma foi uma mudança enriquecedora, porque aproxima mais a gente ainda de inovação, a possibilidade de trabalhar com o 3D é muito enriquecedora também, por se tratar de uma universidade pública, então ter acesso a esses recursos é muito interessante. E o evento, ele passou por essa transformação, né? Ele acontecia de forma presencial, era um desfile presencial e agora a gente tem ele no formato 3D com uma exposição também. Então é muito interessante saber que, apesar do tempo ir passando, a gente está finalizando o curso, mas ainda assim a gente consegue pegar o que chega de novo, resgatar o que já foi passado para a gente também e ter um aproveitamento completo do curso, desde o começo até o final. Bacana. Mas quando fala formando em moda, a gente pensa que só vai trabalhar na questão ali do design da roupa? Não. É um 360 ali, vocês trabalham em todas as pontas, por exemplo, a Luísa faz a parte da comunicação, você trabalha na parte estrutural também ali. Exato. Como é que funciona esse processo? São 50 novos designers, que é o 10 que está lançando para o mercado, e esses 50 novos designers são divididos em 9 grupos. São grupos de assessoria de imprensa, financeiro, coordenação geral, também de editoriais, de revistas, sabe? E todo mundo tem essa possibilidade de escolher onde quer trabalhar, qual é a experiência que quer ter, que o mercado acaba tendo, oferecendo e que a gente tenha essa experiência dentro da universidade. É uma possibilidade que cada aluno tem de experienciar as habilidades que desenvolver ao decorrer dos anos, né? E colocar em prática com o evento que acontece anualmente. A gente está aqui no programa Centro de Inovação, a gente fala em várias pautas e outros programas de tecnologia, de inovações aplicadas a diversos segmentos, e quando a gente fala em moda, tem muito a ver com inspiração, né, Luísa? Tipo, algo que inspire. Hoje, a tecnologia ou a inovação como um todo, não só nesse evento, ela inspira também na hora de criar esses modelos, né? Com certeza, eu acho que com os novos recursos que a gente tem disponível, a gente consegue ir mais longe, ir além, né? Não ter só aquilo que está posto para a gente, é, ah, vocês vão fazer dessa forma, será dessa maneira? Não, a gente tem novas descobertas, novas possibilidades, protótipos também, porque como é uma tecnologia nova, uma ferramenta nova, a gente vai se adaptando também, vendo qual é a forma de ser feita, assim como os professores também vão se adaptando e vão dando essa assistência para a gente. Então, é todo um processo, é um fluxo que vai indo, tem erros, tem acertos, e a gente está muito feliz de estar envolvido nisso. E também a liberdade que os professores dão para a gente em criar e em ter coleções, principalmente, que falem sobre a gente, falem sobre o que a gente quer falar, né? O que a gente quer mostrar para o mundo, porque na hora de se inspirar para fazer uma coleção, sempre é algo que vem de dentro, sempre é algo que vem do coração de cada um dos 50 formandos, é algo especial para si, só que eu quero que seja especial para mim, para o Carlos, para você, para todos que nos assistem, então, poder falar da minha coleção usando algo que me interessa, algo que vem de mim, usando essas novas ferramentas, essa tecnologia, para mim, é essencial, muito enriquecedor. Nesse evento, especificamente, que já está acontecendo aqui na capital, em Florianópolis, teve algum tema que precisou ser seguido? Ou era tema livre? Sim, na verdade, a gente recebe o tema. O OCT é um evento anual, então, todo ano, nós temos um tema diferente, que tem a ver com as tendências do mundo, tendências de comportamento que estão acontecendo atualmente, sempre à frente do seu tempo, então, tendências do ano de 2024, sendo trabalhadas em 2023, para que a gente sempre possa adiantar e mostrar para o público o que está vindo, para poder trazer justamente essa inovação, a gente recebe esse tema anual. O desse ano é inefável, a palavra inefável, que é algo que não pode ser descrito, eu não posso dar um adjetivo, é inefável, é indescritível. Então, esse foi o tema que a gente recebeu esse ano, e daí as 50 coleções são pautadas nesse tema, e aí, só que mesmo tendo um único tema central, essas coleções, elas divagam em diversas áreas, elas entram em situações específicas do cotidiano de cada formando, da vivência de cada um, então, esse tema central nos rege, mas, certamente, a gente vai para vários outros caminhos a partir dele. Bacana, e não será só o 3D, por exemplo, né, Carlos? Vai ser um evento que vai ter o 3D, vai ter o desfile físico também, é uma gama de possibilidades. É, na verdade, a gente tem um... Esse ano, a gente trouxe novidades, que além de uma exposição, a gente tem um espaço imersivo, né, então, a gente vai ter, desde o desfile 3D, com uma passarela flutuante, eu fiz parte do desenvolvimento criativo da passarela. Essa aqui, na sua apresentação, o OctaFloat? Isso, a OctaFloat, que é a passarela flutuante. O processo para desenvolver a passarela foi o seguinte, eu fiz uma pesquisa inspiracional, levei para o grupo, e através de pesquisas, né, dos dados que eles acabaram colocando, como curtidas, comentários, eu peguei essas informações e transformei em um projeto. Apresentei para a turma, e foi aí que a gente desenvolveu uma passarela específica e criativa, né, para o nosso evento. No dia do evento, a gente também vai ter 20 looks expostos, feitos pelos alunos, com vários tipos de intervenções, né, materiais têxteis também. Teremos também espaços onde as pessoas vão mostrar a parte das suas coleções, como book de coleção, materiais têxteis, e até protótipos, que eles acabaram desenvolvendo, né. Além disso, a gente tem a revista, que é a OctaMag, que a gente acaba desenvolvendo anualmente também, onde a gente apresenta todas essas coleções 3D, todos esses looks desenvolvidos pelos alunos. Você que é da parte de comunicação, Luísa, a revista, né, tem tudo a ver com comunicação também, ela é uma edição anual, pós-evento, o que que ela traz aí? Na verdade, como o Carlos havia citado, nós somos divididos em vários grupos, e tem um grupo que é o da OctaMag, que são os alunos responsáveis por essa revista. Então, equipe do editorial, equipe de edição, toda essa equipe que envolve 11 alunos, na verdade, então eles saem, fazem os editoriais pela Grande Florianópolis, é um grupo grande, usando essas peças também das coleções, ou peças que foram feitas anteriormente pela Udesc também, e a produção da revista é muito minuciosa, é um trabalho bem árduo, e, na verdade, é o primeiro trabalho que a gente faz, né, é o trabalho inicial, na verdade, do nosso evento, porque a revista tem que ficar pronta até a data do evento. Ah, ela já é distribuída no evento? Isso, isso, você chegando no evento, você já consegue pegar a sua revista para ir acompanhando, então eu consigo ver a exposição, ver os trabalhos ali, e acompanhar na revista também, para saber mais ou menos do que se trata. Não é um registro pós-evento, e sim já tem todo um catalogado o que que vai ter ali. Na verdade, até para gerar uma antecipação, né, então eu pego a revista, dou uma olhada, fico um pouco mais interessado e falo, não, olha, eu vou nessa exposição, porque lá vai ter coisa boa. Legal, legal. Carlos, a inteligência artificial, como que ela é inserida nessa questão, porque a gente, de fato, está falando em inovação, tecnologia, principalmente a questão 3D, a inteligência artificial ou o chat GPT, de certa forma, é inserida também nesse processo? Eu acho que o chat GPT, por exemplo, ele facilitou muito o processo de muitas pessoas, sabe, porque ao decorrer dos anos a gente desenvolve várias habilidades, mas algumas também precisam ser aprimoradas. Então, o chat GPT faz com que a busca para as respostas e para os desafios que acabam acontecendo, a gente consiga uma resposta muito mais rápida e precisa para o que a gente necessita, sabe? No meu projeto de coleção, que se chama A3K, que é a L3000, eu falo justamente da criação de um ser vivo novo, no futuro, no ano 3000. E através de um software de inteligência artificial, eu desenvolvi um ovo para explicar como esse, para mostrar como esse ser vivo é desenvolvido também de forma artificial, sabe? No processo de desenvolvimento da coleção, eu também pesquisei fontes através do chat GPT ou de inspirações, né, para desenvolver toda a minha coleção, sabe? Eu acredito muito que a inteligência artificial veio muito para otimizar o trabalho de muitas pessoas, da moda, inclusive, porque a gente consegue, tanto com 3D quanto com... decifrar, resolver problemas, ela consegue facilitar bastante o processo de cada um que esteja desenvolvendo, sabe? Bacana. E para operacionalizar, né, para operacionalizar, porque moda público em geral, muitas vezes enxerga como algo inalcançável, algo, né, que não vai ser utilizado no dia a dia. Essa questão da utilização da tecnologia facilita essa visualização, essa comercialização futura de projetos de vocês? Não só facilita, como o Carlos citou, otimiza também, porque a gente tem a questão de prototipar. Tudo é prototipado. Então, eu consigo... Se eu preciso fazer uma peça de roupa, eu vou prototipar para ver quanto tempo eu vou levar, quais materiais eu vou usar. Então, no 3D, eu consigo otimizar tudo isso. Eu consigo ver ali no computador ou no meu software onde eu esteja utilizando e ver, poxa, isso vai dar certo, isso não vai dar. O que eu preciso alterar? Sem que eu precise materializar aquela peça. Então, eu não tenho desperdício de matéria-prima, eu não tenho desperdício de insumos e até numa questão ambiental, isso me favorece, isso nos favorece no curso, porque não há desperdício de nada. Então, para a gente é bem mais interessante até nessa questão de... A tecnologia, então, ela está antes, durante, agora no evento e depois. E após também, né? Então, é bem interessante. É, por exemplo, o meu look que vai para a revista, ele não está exatamente como está no meu book de coleção, porque o avatar não funcionava bem com o look. Então, teve que ter sido... Eu tive que buscar soluções junto com a equipe de 3D para adaptar o meu look para a realidade. Então, isso é uma possibilidade que o 3D traz, né? Que a tecnologia traz. Que é verificar se realmente aquela ideia que tu imaginou, que tu projetou, ela tem efetividade no real, sabe? Aí foi feita as adaptações para que funcionasse no... E o 3K, o 3.000, qual que é a referência? Ah, então. Como a gente falou, a gente fala sobre parte de um tema principal para todo mundo e partiu de uma forma muito pessoal, né? E também científica. Digamos, todas as empresas, por exemplo, de automóveis, colocam nomes em carros, por exemplo. Ah, moto, não sei o que, 300 e tudo mais. E eu pensei, já que eu estou criando o Servivo Novo, e esse Servivo Novo é uma junção de tecnologia, seres humanos, insetos, e eu pensei, vou criar o meu Servivo e vou colocar um nome para ele, um protótipo para ele. Então, surgiu o Ali 3.000, porque ele fala justamente da criação desse Servivo para o ano 3.000. E por isso que é indescritível, porque a gente não viveu ainda esse ano 3.000. É uma coisa que eu estou projetando lá para o futuro, sabe? Bacana, criativo. A gente vai continuar com esse papo aqui com o Carlos Ali, com a Luísa Souza também, formando-se da Udesc, né? No curso de moda. E também desse evento, né? Que a gente traz aqui, que é o Octa Fashion, que está acontecendo aqui na capital, em Santa Catarina. Voltamos já com o programa Santa Inovação. Não saia daí. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVA. Hoje recebendo aqui os formandos da Udesc, Carlos Ali e Luísa Souza. A gente está falando aí da utilização do 3D também na moda, passarelas flutuantes, coleções digitais, um assunto bem interessante. E a gente quer saber, começando aqui pela Luísa, se esse evento, ele também é aberto ao público em geral. Claro, é um evento aberto ao público. Nosso evento iniciou no dia 6 e ele vai até o dia 27. Então, até o dia 27, você tem a possibilidade de ir nos prestigiar. É um evento aberto para a família, para que todos possam ir conhecer as novas coleções. na parte central de Florianópolis. Então, é um local de fácil acesso. É no Museu da Escola Catarinense, né? Isso, no Museu da Escola Catarinense, que fica aberto durante todo o dia, das 9 até as 6 da tarde. Então, você pode ir lá com a sua família, visitar as coleções. Vamos ter as revistas lá também para quem quiser dar uma olhada. E tudo que estiver exposto para realmente você entrar no universo do Octa e se sentir lá dentro, se sentir dentro de uma coleção. Cada aluno da turma de vocês, por exemplo, criou um projeto. Isso. Tem o Ali 3K e o seu, qual que é? O nome do meu projeto é Disritmia. Disritmia. Que inversa sobre? A minha coleção é em homenagem ao meu avô, Antônio, que faleceu quando eu tinha 6 anos e eu tenho uma memória afetiva muito grande. E esse é o interessante do Idefável, é algo indescritível. Então, para o Carlos é algo totalmente tecnológico, para mim é algo totalmente afetivo e familiar. Meu avô faleceu quando eu tinha 6 anos e eu tenho uma lembrança muito clara de que a gente ouvia o CD do Martinho da Vila dentro do carro e tocava essa música de Disritmia. Então, eu fiz a coleção toda inspirada no meu avô, na lembrança que eu tenho dele, na memória que eu tenho, transformei tudo isso em escrita, porque o meu artigo também foi sobre isso. E essa é uma parte interessante da gente ter praticamente dois TCCs, que é esse prático do desfile e o escrito também, onde a gente pode realmente escrever, dissertar sobre o tema que a gente escolheu. e aí a minha coleção é sobre isso, em homenagem ao meu avô, é algo muito especial para mim, que me toca numa área muito profunda e para mim é um prazer muito grande, uma honra muito grande saber que a minha universidade me dá a possibilidade de homenagear o meu avô dessa forma e com recursos tão enriquecedores. Pegando um engate ali da Luísa, eu também estou desenvolvendo um artigo científico, que é sobre o uso de algoritmos na identificação de novas tendências de moda. Estou fazendo uma pesquisa de como nasceu o algoritmo, como ele está sendo usado nas redes sociais hoje em dia e como ele pode ser utilizado para identificar o mais rápido possível essas tendências que toda a sociedade acaba gerando, todos os países que acabam gerando e que influenciam o mercado da moda. Perfeito. E sobre o evento específico, esse que vai até o dia 27, você falou que, a Luísa falou que é aberto, as pessoas podem comparecer, mas por ser algo digital, existe também a possibilidade de remotamente estar acompanhando esse evento? Sim, tem. Hoje a gente trabalha com as mídias sociais, a gente está mostrando um pouco das coleções lá, a gente apresenta um release, que é um texto e também algumas imagens da coleção, alguns vídeos conceituais que podem ver cada parte da coleção. Caso a pessoa não consiga acompanhar, tem a possibilidade de ir até o museu. Além disso, a gente tem conteúdos também no YouTube onde a gente mostra os antigos Octas, com desfiles, fashion films, também as outras coleções feitas com processo 3D. essa é a edição? Essa é a 12ª edição do Octa. É a primeira nesse formato mais amplo. Mais amplo? Eu diria que ela está mais ampliada assim, mas o 3D com exposição veio no ano passado. Hoje em dia, a gente tem, desse ano, a gente tem uma imersão um pouco maior onde a gente traz partes da coleção de cada formanda. e um convite especial também que eu gostaria de fazer é para os futuros alunos da moda, estudantes de ensino médio de Santa Catarina que tenham interesse em ingressar também na UDESC, que tenham interesse em moda, que tenham vontade de prestar o vestibular, venham ao evento para conhecer um pouco do curso. Lá estarão todos os professores formando ex-alunos que vão poder te explicar um pouco também sobre como o curso funciona, qual a forma de entrar, qual a nossa experiência no curso. então também para os futuros criadores, para os futuros designers fica também o convite para a exposição. E até se vocês precisarem conhecer quais são esses profissionais, quais as áreas que a UDESC acaba levando para o mercado, nas nossas redes sociais vocês vão ter a possibilidade de conhecer fotógrafos, stylists, pessoal de marketing, pessoal que trabalha com inteligência. E qual é a rede social? É o arroba Octa Fashion. Octa Fashion. Arroba Octa Fashion está aqui na tela também para o pessoal poder acompanhar, para seguir também. Exato. comentar e participar. Comentar, participar, engajem bastante. Bacana, bacana. Como é que funciona a participação? Eu chamo de orientador também o professor que acompanha nesse processo? Pode chamar de orientador sim. Acho que o mais interessante é o fato de que os professores são conosco desde a primeira fase. Então, por exemplo, a professora que me ajudou a fazer o meu look 3D agora na oitava é a mesma professora que me deu as primeiras aulas de costura no curso. Então é muito interessante saber que tem um professor acompanhando toda a minha evolução e saber que no final do curso eu vou poder contar com ela para ela falar Luísa, é dessa forma, você pode desenvolver desse jeito. Os professores têm uma expertise também e muita experiência em poder nos auxiliar e é muito legal de ver que mesmo professores que estão há muitos anos no departamento vão atrás dessas novas tecnologias, estão 100% a par do que eles estão fazendo para poder nos auxiliar. Então é muito interessante ver também esse processo tanto dos alunos entrando nessa parte do 3D, se descobrindo ali, como dos professores também para poder nos auxiliar, isso é muito gratificante. Bacana, esse evento ele movimenta uma questão estrutural também, Carlos, e é interessante falar sobre apoio também, para esse ano talvez não mais porque o dia 27 já está aí também, mas de repente as próximas edições vocês já formados, participando de todo esse processo, é interessante, na própria rede social de repente pode encontrar algum caminho ali para participar. Exato, é muito importante que a gente traga novos colaboradores, se você tem uma empresa, se tem um negócio, se tem até uma profissão que você gostaria de complementar nosso evento, você pode se unir a gente, é só encontrar a gente nas redes sociais, trocar uma palavra, ver o que pode ser feito, o que pode ser desenvolvido e colaborar para o sucesso do evento. Bacana, vamos falar de futuro então? Vamos. Vamos começar com o Carlos e depois a Luísa vai complementar na visão dela também. A gente já está falando de algo meio que futurista, você já está pensando no ano 3000, ele já está muito na nossa frente. mas como é que vocês enxergam o futuro não tão longe assim, daqui a uns 5 anos na questão da moda e tecnologia, como é que você enxerga? Eu acredito que a moda, a tecnologia e a sustentabilidade na moda vai cada vez estar mais presente, por exemplo, o 3D vem justamente para solucionar esses problemas, a moda ainda traz alguns prejuízos para o ambiente e com a facilidade, com a tecnologia traz soluções enriquecedoras. a Luísa já tinha comentado sobre o desperdício que acaba gerando e com o 3D a gente consegue trazer essa facilidade. Tudo está sendo mais voltado também para as redes sociais, para a comunicação e a moda está se alinhando a isso, porque não é mais só sobre roupa, não é mais só sobre coleção, é sobre uma gama e diversos tipos de áreas que são abordadas. Tecidos e build agradáveis também. Exatamente, exatamente. E a sua visão, Luísa, de futuro, qual que é? A minha visão se transforma, vai para esse mesmo pensamento, eu acho que principalmente em questão de sustentabilidade, aliar, na verdade, tecnologia e sustentabilidade, porque hoje a gente não consegue mais nem pensar em alguma criação de moda. Há quem pense, mas a gente prefere que não, quem pense em uma criação de moda sem pensar no impacto que aquilo vai trazer para o meio ambiente, isso também é muito falado durante o nosso curso, a gente tem matérias sobre isso, sustentabilidade e moda é uma matéria bem presente no nosso curso, então é uma preocupação nossa também fazer com que não seja só inovador, mas que faça bem para o meio ambiente. Acho que isso é um diferencial. Legal. E para, a gente já vai continuar com o nosso papo aqui também, mas para falar um pouco mais e trazer uma análise sobre essa questão da utilização das inovações tecnológicas nesse cenário da moda, a gente chama para a contribuição aqui do site de inovação Jorge Dousan. É contigo, Jorge. Que bela surpresa falar um pouco sobre inovação em moda. Ainda mais quando temos em pauta um dos principais cursos de moda do nosso país, que é da nossa Universidade Estatual de Santa Catarina e que no corpo docente tem muitos professores que já tive a honra de trabalhar junto. Vou me permitir ser didático nesse comentário, onde mergulharemos no fascinante universo do design de moda e nos processos de desenvolvimento de coleções que utilizam as ferramentas mais contemporâneas na busca pela expressão única e vanguardista. No século XXI, o design de moda transcendeu a complexa trama das agulhas, cortes e tecidos, tornando-se uma síntese de criatividade e inovação. Designers visionários agora se voltam para ferramentas digitais, incorporando realidade virtual, inteligência artificial e modelagem 3D em seus processos criativos. Essas tecnologias não apenas aceleram o ciclo de produção, mas também proporcionam um campo de experimentação sem limites. Imagine criar e visualizar uma peça de roupa antes mesmo de tocá-la. Com a realidade virtual e a modelagem 3D, os designers podem conceber suas criações de maneira imersiva, testando diferentes cortes, tecidos e estilos sem gastar um centavo em materiais físicos. Essa abordagem revolucionária não apenas economiza recursos, mas também abre espaço para a inovação desenfreada. A inteligência artificial não está apenas presente em nossos gadgets, que são dispositivos portáteis que usamos no dia a dia, um tablet, por exemplo. Ela vem se tornando uma aliada indispensável para os designers de moda. Algoritmos de aprendizado de máquina analisam padrões de mercado, preferências do consumidor e até mesmo históricos de design, oferecendo insights valiosos que orientam a criação de coleções autênticas e alinhadas com as demandas do público. No cenário atual, a sustentabilidade é uma palavra-chave. Felizmente, as ferramentas tecnológicas estão sendo empregadas para impulsionar práticas mais ecoamigáveis na indústria da moda. Desde o desenvolvimento de tecidos inovadores até a otimização de processos de produção, a tecnologia está desempenhando um papel crucial na construção de um setor de moda mais consciente e responsável. A essência do design de moda reside no processo criativo, onde as mentes brilhantes por trás das marcas exploram novas fronteiras e desafiam as convenções. O design de moda no século XXI é, portanto, uma sinfonia harmoniosa entre a visão humana e a potência das ferramentas digitais, moldando o futuro onde a inovação é a força motriz da indústria. Certamente, muita peça de roupa que você veste e que ajuda a definir quem você é está sendo elaborada de forma harmoniosa por essa sinfonia. Já pensou nisso? Obrigado, Jorge, para finalizar o programa Centro de Inovação de hoje. A gente vai abrir, então, para as considerações finais, começando com a Luísa Souza. Luísa, sobre o tema do programa de hoje, quais são as suas considerações finais? As minhas considerações finais são de gratidão e agradecimento à minha universidade. É realmente uma honra e um prazer poder concluir o curso de forma tão assertiva e tão admirável. É admirável ver a trajetória de todos os meus colegas, a evolução de todos eles, saber que a gente está trazendo essa inovação e saber que, acima de tudo, é a moda catarinense, é a nossa região, então, é uma ênfase que eu gostaria de dar. É muito bom ver os trabalhos sendo desenvolvidos aqui e sendo valorizados pela nossa gente, então, isso me deixa muito feliz. E convido vocês a virem na nossa exposição do dia 6 até o dia 27. Espero vocês. A gente aqui nos bastidores estava falando sobre essa questão do protagonismo de Santa Catarina e o curso de moda realmente também tem um destaque, né, antes das considerações finais do Carlos, porque eles estavam falando que eles são, assim, ó, raridade aqui de Santa Catarina no curso, que a maioria vem de fora, né, paulista, gaúcha, enfim. Mas, Carlos, com esse adendo aí vamos para as suas considerações finais. Vamos. Eu faço das palavras da Luísa as minhas também. Eu sou muito grato por estudar numa universidade pública, né, e por me mostrar todas essas atmosferas que existem no mercado da moda. A UDESC, ela apresenta um sistema muito cheio, rico, sabe, em conteúdo, e eu fico muito grato de ter tido essa oportunidade de experienciar isso, tanto com os colegas da universidade, quanto com os professores. As coleções que estão sendo desenvolvidas têm muita energia dos alunos, sabe, e muito sentimento ali também. Então, eu fico muito grato de ter tido essa possibilidade de colocar também as minhas habilidades e experienciar isso com as pessoas. Bacana. Então, fazendo mais uma vez o convite, até o dia 27 de janeiro no Museu da Escola Catarinense, está acontecendo, então, o evento Octa Fashion, né, são todos convidados, abertos ao público. Obrigado mais uma vez, Carlos. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Luísa. Muito obrigada. Obrigado a você também que nos acompanhou em mais um programa Santa Inovação aqui pela TVA. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho